e aí e aí e aí e aí e aí e Matilde estou aqui vendo o show do Chico César a mamatilde a minha mãe é linda e faceira e olha para você hein ai que bonitinho Matilde e você lembra quando você me disse que trabalhava nas casas Bahia você sabe que nós fizemos um seguro total para as casas Bahia né Alpines fechou esse contrato maravilhoso que me rendeu 50 reais de aumento Matilde eu tenho uma novidade para você faz uma semana que você não atende o meu telefoninho mas eu sei você anda muito ocupada vendendo pão com salame Matilde na próxima semana a Alpines me deu uma viagem com um acompanhante e tudo pago sabe para onde aonde aonde Osasco vamos lá nas pracinhas Matilde a passagem é de ônibus mas tudo bem nós já estamos acostumados não é meu amor eu estou aqui assistindo Fausto Silva me faz lembrar você minha gorda gordurosinha amor da minha vida Matilde sabe aquele pedido que você me fez para ir tomar no cu não vou poder atender mas aquele outro pedido que você disse vai matar a sua mãe quero lhe dizer você sabe né eu odeio minha mãe Matilde você tem alguma ideia de práticas de torturas desculpe acho que hoje eu exagerei no perfume e fiquei um pouco alegre Matilde olha só responda meu SMS custa 15 centavos está acabando o meu dinheirinho Eu recebo no próximo dia 5 Porque nesse último dia 5 Tudo foi para você Meu amor Como anda o Joanete Da lateral esquerda do pé direito Aqui ele estava dando trabalho, não? Estava escapando dos seus sapatinhos Aquele sapatinho conga que eu comprei para você Matilde, outra coisa Cotonetes, você tem? Eu acabei de comprar uma caixa com 12 Lá, sabe onde? No Brás Na verdade não é cotonete, é linguete É uma marca popular Mas vai dar para você limpar Seu pequeno ouvidinho Matilde, uma pergunta Você tem interesse de vender a cera do seu ouvido Para encerar casas? Eu vi na internet, na Deep Web Tem pessoas que compram Melecas Ceras Unhas Inclusive aquela sua unha de pau vale muito dinheiro Ela é rara Matilde Matilde, não fique nervosa Quando eu preciso te ligar Você por favor Me atenda Amanhã Matilde Vai ter um bingo Eu queria que você fosse comigo Depois Vai ter um arrasta pé Bolero e tango Eu sou especialista em tango Fui em Buenos Aires Sabia disso Matilde? Eu sou internacional Matilde, tem uma semana que não nos falamos Será que você está com algum problema? Por favor, me deixe saber Porque se você tem algum problema Sabe que nós temos vários Convênios de 5, 10, 15% de desconto Comprei aquela garrafa térmica Que você pediu Para vender o achocolatador E também Uma caixa com 10 Quicks Chocolate E morango juntos Imagine como seus clientes Ficarão felizes Bolacha Maria Você gosta? Acredito que sim Eu sei que ela agarra um pouquinho No céu da chapa Mas tudo bem É melhor estar alimentado Não é Matilde? Vou ficando por aqui Tá bom meu amor? Você fique na paz Eu sei que você tem me Eu não vou dizer me ignorado Porque você nunca me ignora Você sempre me adora Mas Eu sei que você deve estar ocupada Com alguma coisa Bom Acabei de comprar um esmeril Para cortar as suas unhas E uma lixa de pedreiro Você disse Maurício Essas lixas de unhas De cocotinhas Não são capazes de lixar As minhas unhas Eu comprei um esmeril Matilde Outra coisa Acabei de encontrar aqui No sótão Da Alpines Uma lamparina Quer ir acampar comigo? O meu amigo Ricardinho Ele me empresta O Fiat 147 Dele Sempre quando eu preciso E tenho casos de amor Como eu não tenho muitos Ele nunca me emprestou Mas ele sempre disse Maurício Se um dia você tiver um caso De amor Me peça Terei o maior prazer Ok Minha porpulenta Polentinha Polendinha O que mais Você quer? A parte branca do bacon Você gosta, né? Eu sei que gosta Esses dias encontrei um Debaixo do seu travesseiro Fiquei tão alegre Uma mulher tão prendada Aposto que você deixou ali Para me atrair Um beijo Meu amor Amanhã é dia de bolero, hein? Bingo Prepare-se Gilete Eu tenho Te empresto De vez em quando é bom, né, Matilde? Não digo lá pra baixo Lá pra baixo você está bem Mas às vezes o bigodinho Assim dá pra tirar um pouquinho, né? Não tô reclamando não, meu amor Às vezes eu gosto Né? Mas Eu fico envergonhado Porque você tem mais bigode Do que eu Sempre tentei deixar crescer E nunca Ok Um abraço Um beijo No seu coração Com veias entupidas Adoro Ponte de safena Do minha vida Ponte de safena